Nesse vídeo eu vou te ensinar como transar gostoso dentro do carro. Que o carro não é motel, a gente sabe, né? Mas que é gostoso, realmente é. Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar as melhores posições pra tu fazer ali manhã em ação no carro e ser bem gostoso, enlouquecer qualquer mulher. Primeira posição, curtindo a cadeira. O que que tu vai fazer? Tu vai levar essa mulher pro banco de trás. Você vai sentar e ela vai sentar em cima de você, de costas. E ali ela vai ter o domínio, né? Ela vai controlar toda a relação, a penetração, enfim, a profundidade, o ritmo. Isso também vai ajudar que ela vai conseguir ter um estímulo no clitóris. Então conforme ela vai fazendo os movimentos, né? Ela vai ver que tem um movimentozinho ali que tem um estímulo maior no clitóris que é mais gostoso, dá mais prazer pra ela. Então ela que vai dominar todos os estímulos ali, toda a penetração. E como você vai ficar ali atrás dela, né? Tu pode também dar uma surpreendida, dar uns beijos aqui no pescoço dela, na nuca pra deixar o clima ainda mais intenso. Meu amigo, não tem mulher que não goste disso. Segunda posição, atitude flexível. Seguinte, levando em conta que você é muito estimulado visualmente, essa posição vai ser um privilégio pra você, né? Ainda no banco de trás, essa mulher vai estar deitada. Você vai botar essa mulher no banco de trás, com as pernas para cima, flexionando as coxas delas, empurrando pra trás. E ali tu vai ter todo o corpo dela visível na sua frente e também tu vai ficar com as mãos livres. Então tu vai poder estimular os seios dela, o clitóris, todo o corpito dessa mulher pra intensificar ainda mais o prazer. Então vai unir ali os prazer dos dois. É uma posição que é bem vantajosa para ambos, tanto para você homem como pra mulher também. Outra posição também que tu pode usar ali quando for fazer aquele sexo gostoso no carro seria a flor de lótus, que é quando você senta, tu pode sentar no banco da frente ou no de trás. E essa mulher vai sentar também em você, vai ficar um frente a frente do outro, ela vai entrelaçar as pernas dela ao seu redor. Essa posição aí tem uma puta de uma curtição e vai ser bem prazerosa pra vocês dois. Outra posição também que dá pra te fazer ali no carro seria a posição de quatro. Porque a mulher vai ficar no banco de trás, vai apoiar os cotovelos e os joelhos dela e você vai ali e penetra por trás dela. Ali tu pode fazer os movimentos junto ao corpo dela. É uma posição que vai ter uma penetração bem profunda e vai dar bastante prazer pra vocês dois. É uma posição bem picante que muitas mulheres gostam. E agora eu quero fazer um convite pra ti bem importante. A sua última oportunidade de finalizar esse ano com chave de ouro e iniciar também o próximo ano com o pé direito. Pra você que não conseguiu adquirir os meus cursos, eu preparei um super presente pra você. Nesse final de ano, eu vou liberar o meu super combo. O que seria isso? São os meus três cursos pra você se tornar um homem de alto valor, um homem confiante, bom de papo e, é claro, bom de cama. Esses três cursos vão estar custando, né, saindo pelo preço de um. Então, basicamente, né, o preço que você pagaria em um curso, você vai estar pagando em três. Amanda, como que eu faço pra participar disso? Você precisa apenas se inscrever no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou no link que vai estar ali nos comentários. Então, clica ali nesse link, meu amigo, faça sua inscrição e entre para o grupo de WhatsApp. É super importante que você esteja dentro do grupo de WhatsApp porque vai ser lá que eu vou liberar esse super combo pra você especial de final de ano. Então, trazendo esse super presente pra você que tá aí me assistindo que é aproveitar essa oportunidade de uma vez por todas. Tá bom? Clica aí no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários e eu quero te ver lá no grupo de WhatsApp. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.